Esse evento hoje aqui é uma felicidade, é só felicidade e motivo de agradecimento a Deus que fez chegar onde nós chegamos hoje aqui. E assim, vale ressaltar também a importância da parceria, né? Tanto com o Sindicato Patronal Rural de Alto Garças, juntamente com o Secretário de Duas Mudas, juntamente com o Secretário do Meio Ambiente. Essa união que faz a força para o nosso município? Sem sombra de dúvida. Eu sempre falo que a união faz a força. Isso aqui eu tomei a iniciativa de fazer esse plantio dessas mudas aqui. Há uns dias atrás eu fiz uma visita aqui e vi que estava faltando isso aqui ainda para nós, no nosso pátio, né? Que nós não tínhamos árvores aqui plantadas. E daí tive a iniciativa, fui buscar as parcerias, o Secretário, o Matheus do Meio Ambiente, né? E mais outras pessoas, busquei pessoas. O Senar nos auxiliou também com a... busquei uma palestrante, como vocês viram aí, onde trouxe muita informação aqui para os produtores, né? E o sindicato é o ponto de apoio para o produtor, é a casa do produtor, né? Essa casa aqui também, hoje aqui, esse nosso depósito aqui de embalagem, de defensivos agrícolas, vou falar assim, porque isso aqui não é agrotóxico, é defensivos agrícolas. Para não falar que é depósito de embalagem defensivos de remédio agrícola. Porque eu falo assim por quê? Antigamente falava tóxico, agrotóxico, e não é agrotóxico. Hoje não é mais, não existe mais. Se é agrotóxico, é tudo que é dose dupla. Hoje tu vai numa farmácia, tu compra o remédio e toma o remédio em dose dupla, é veneno, você morre, né? Você vai num restaurante e exagera no almoço, no churrasco, vai fazer mal também. E hoje, o que eu quero dizer, esses exemplos aqui, hoje na agricultura, no agronegócio, na agricultura, não existe superdosagem hoje. Antigamente tinha, porque não existia tecnologia dentro da lavoura. Hoje não tem nenhum produtor que planta, que bota um caroço no chão sem uma tecnologia, sem ter um agrônimo na propriedade, um técnico auxiliando. Então tem tudo a dose certa. Então tem duas coisas, por que eu falo que é remédio para planta e não veneno? Porque é na dose certa. Antigamente tinha alguns erros por causa de falta de informação. Hoje não existe mais por duas questões. Uma que é prejuízo na redução de produtividade, se tu erra a dosagem. E o outro que é muito caro, nenhum produtor vai arriscar de dar uma superdose num solo, numa planta. Entendeu? É prejuízo de dois lados. Então, sendo ainda que todos os produtores hoje são orientados. Hoje nós temos nas propriedades, tem o dosador do veneno, tem o passador de veneno. Hoje tem tudo isso aí. O sindicato está lá fazendo os cursos para ir para orientar. Então hoje cada propriedade tem os seus operadores de defensivos agrícolas, que são tudo profissionais. Eles sabem o que estão fazendo. Então não existe erro. Então não existe contaminação de solo, para o meio ambiente, essas coisas. E eu quero também, fiz aqui esse plantio aqui para mostrar para o pessoal do perímetro urbano. Não vem o nosso caso aqui, que a nossa cidade é pequena, mas os grandes centros, eles têm o agronegócio como um inimigo da natureza. E é pelo contrário. Hoje o produtor, o agro é quem mais preserva o meio ambiente. As próprias plantas já estão protegendo. E todo produtor tem a sua reserva ambiental, ele cuida das suas reservas, cuida das suas nascentes, ele cuida do meio ambiente. Então hoje o produtor é o cara que mais conserva o meio ambiente. E sem contar que isso é uma lei, né? É uma lei que o produtor tem que sim proteger a nascente que está na sua terra. E aqui em Alto Garças é muito bem feito isso. Sem contar isso aí, que se sair fora da lei, é reprimido. Como você viu mesmo ali, nós tivemos uma palestra ali com a Laura, uma excelente palestrante ali a respeito do meio ambiente, esclarecendo isso aí. Que o produtor, qualquer coisinha que sair fora da linha, ele é penalizado. Então o produtor hoje, ele anda na linha, ele não, ninguém, se tinha um desordeiro, hoje não existe mais. E não é de hoje, já de ontem, de tempos atrás, já está indo na linha, todo mundo cuidando e trabalhando na linha. Correto. Ela até falou um detalhe ali, que hoje é difícil você ser produtor no Brasil, né? É por esse rumo? Como que está hoje a agricultura? Você como presidente do sindicato, pode dar uma visão pra gente? Com certeza. Às vezes o produtor escuta alguma crítica, alguma coisa, assim, que às vezes dá vontade de largar tudo pro alto e parar. A mídia fala tanto assim, não vou falar em política, hoje nós temos candidatos políticos, não vou citar siglas, que é inimigo do agro. É um absurdo. Hoje falar que o agro é o destruidor da natureza. Hoje, se nós não fazermos assim corretamente, com dosagens corretas e plantar corretamente, e o negócio é nós fazer multiplicar ano após ano, o mundo vai passar fome. Então, graças ao produtor e principalmente o produtor brasileiro, né? Produtor brasileiro. E também, outra coisa, o nosso estado aqui é um estado campeão do estado, é em primeiro lugar de produtividade de grãos. Vale ouro esse estado aqui, então vale a pena defender cada pedacinho de terra aqui, né? Com certeza. O nosso estado aqui vale ouro. Voltando no nosso estabelecimento aqui do Baracão, eu quero falar um histórico aqui da dificuldade que nós tivemos lá atrás, né? Isso aqui, nós inauguramos essa sede aqui em 2017, 18 de setembro de 2017, está com cinco anos. Foi uma dificuldade, foram uns três anos correndo atrás, eu e os companheiros, o Antônio Daru e o Rodolfo, um grande companheiro, o Valdenor. Nós os mais, assim, encabeçamos, assim, na época, três anos correndo atrás. Nós já estávamos quase desistindo, aí eu digo, vamos em frente, não dá mais uma tentativa. O meu amigo Júnior doou o terreno aqui para nós, isso aqui, esse terreno aqui mede um hectare e meio, é uma quadra e meia, isso aqui o Júnior doou, não como prefeito. Ele doou como cidadão, ele é associado do sindicato e doou como cidadão. Ele tinha, foi uma história complicada, ele tinha doado do município, tinha doado um terreno para nós, daí os vereadores falaram que lá onde tinha doado era lá na estéreo do colégio agrícola, na época. Daí foram todos contra, o NAMI contra o prefeito e não deixou doar o terreno para nós. Mas, por infelicidade deles, eu falo assim, não teve nenhum capaz de tomar a frente e dizer, ó, isso aqui é muito importante para o nosso município, vamos ter uma atitude, vamos ver onde nós podemos conseguir um terreno. E, se não serve nenhum que nós temos da prefeitura, vamos comprar um e vamos doar para a sociedade, porque isso aqui é uma coisa para o município, é bom para o município, é limpar o meio ambiente do município, entendeu? Mas, infelizmente, na época não houve. E daí eu pelejei, estava comprando um terreno, não deu certo, daí chamei o Júnior, procurei o Júnior, chamei ele para comprar um terreno. Aí o Júnior pegou e arrumou isso aqui, e ele doou, ele falou assim, meu amigo, eu vou doar esse terreno aqui para o sindicato, pela nossa amizade e para ajudar os produtores. Eu quis ajudar com o prefeito, não me deixaram. Então, eu estou doando como cidadão, que ninguém pode me impedir. O terreno é do sindicato, vai lá, escolhe na chácara, lá onde tu achar melhor, lá o ponto, lá. Mais adequado, lá, mede, lá, quanto que você vai pesquisar e está aí. Então, obrigado, Júnior e família Pituxa. Vocês, isso aqui são os causadores aqui desse nosso terreno, dessa nossa obra aqui. Aí inauguramos nessa data, comecemos a dificuldade, não tinha energia aqui, o seu Rodolfo arrumou girador, motor girador, o Valdenor costeou com água, não tinha poço na época, trazia água aqui para construção, para concreto e coisa. Então, foi uma dificuldade tremenda, mas conseguimos fazer o baracão. Tudo bem. Aí funcionou um ano e fechou. Fechou as torneiras. Era uma época meio difícil e as firmas eram poucos cooperados da Sierpa, aqui do nosso município, infelizmente, fechou, acabou fechando. Houve algum desentendimento, eu acho, entre eles, não sei, também. Afinal de contas, fechou. Ficou 12 meses fechado esse ambiente aqui. E nós com a dificuldade louca, porque daí daqui nós tinha que levar as embalagens, o produtor levava as embalagens em Alto Garças, em Rondonópolis, de Alto Garças a Rondonópolis. São 150 km aqui da cidade. Agora nós temos aqui produtores que dão mais de 50 km, ainda longe daqui. Então, 200 km até o depósito lá. Tinha que agendar de 5 a 6 meses antecipado para levar uma carga lá de embalagem. Talvez dava problema, que qualquer aí, o cara perdia o dia, tinha que fazer um novo agendamento. Aí nós inauguramos, está aqui, fechou. Curia atrás, todo mundo achava que não ia reabrir mais, curia atrás e fumo. E conseguimos abrir, graças a Deus, está aí. Onde eu agradeço o presidente hoje, o Renato, que me deu uma força, foi um parceiro. E ajudou, e está aqui aberto hoje. Tinha produtores que não acreditavam que ia abrir mais. E hoje está aqui, está com 5 anos, e está aqui com os pés firmes, com alicerce firme. E só para crescer. Como eu falei, logo, logo nós vamos ter mais um baracão aqui. E quem sabe, eu sonho um dia, nós ter uma recicladora aqui no nosso município. A última perguntinha agora, gostou do evento, superou as expectativas, como que foi? Está muito bom. Faltou alguns produtores, mas está dentro da expectativa, né? E eu quero agradecer todas as pessoas aqui, amigos e produtores presentes. E só agradecer.